A Receita Federal lançou nesta quinta-feira uma nova versão do site para smartphones e tablets. A ideia é ampliar o acesso aos serviços da Receita pelo cidadão. Com mais de 50 milhões de acessos por mês, o site da Receita Federal do Brasil ganhou uma versão específica para smartphones. A nova versão, de acordo com a Receita, acompanha a mudança de comportamento do cidadão, que acessa cada vez mais a internet por dispositivos móveis. A ideia é ampliar a oferta de serviços para a sociedade. Agora, na palma da mão, o usuário vai ter acesso mais fácil a informações como a consulta, a restituição do imposto de renda à pessoa física, agenda tributária com datas de vencimento dos impostos e notícias. Tudo num formato próprio para a tela do celular.